Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Rick, por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Oh, yeah, tem que ficar tranquilepa. Fica tranquilepa aqui. Tem que ficar tranquilepa. Olá, até que só mais um vídeo de Pocket Moris. E vocês já viram aí que eu tô com no estilo com estilo super unicórnio. Tô no estilo com estilo pink fluorescente, arco-íris, arco-íro. E hoje nós estamos aqui pro nosso sétimo. Sétimo. Acho que é sétimo. Vídeo da nossa série de Pocket Moris que tá bombando. E vai sair um vídeo atrás do outro. E é vídeo que não acaba mais. Quero ver se vocês têm tempo pra ver tanto vídeo. Mas hoje, antes da gente começar o que a gente tem que fazer, eu quero combinar uns morgues. Então vamos combinar aqui. Talvez esse vídeo tenha mais cortes do que o normal, porque eu tô gripado. Então, né? Se fuder o pipo do futuro é que vai ter que editar essa merda. É, vamos lá. Vamos combinar aqui. Temos alguns morgues que eu dei uma capturada, dei uma brincada aqui. Primeiramente, nós já temos morgue laranja. A gente pega o morgue laranja com o morgue laranja. E vamos evoluir. Vamos combinar. E nós temos... Tchan tchan nan nan... O morgue banana. Like. Será que dá pra evoluir esses dois? Não, não dá. Pô, esse é louco, hein? Esse é louco se desce, hein? Porra, David Jones. Vamos achar mais aqui. Tá, temos aqui. Morgue bagunçado. Com o morgue bagunçado. O que nós teremos... TUTUTUTUK. Com o fio dos tambores. Nós teremos... Morgue desengonçado. E olha só que alegria. Eu tenho outro morgue desengonçado. Então morgue desengonçado com morgue desengonçado. Opa, mas ficou um negócio muito louco. E nível muito alto. Então é nível 30 da 23. Nós temos... Morgue estilhaçado. Vulgo morgue Cronenberg. Naquele episódio que o Rick e o morgue Destroem o mundo inteiro. Então nós temos o morgue estilhaçado. Nível 41. Vai ser adicionado no meu... No meu... Como é que fala? No meu time. Com certeza. Com toda certeza. Nível alto, assim. Com certeza. E nós temos agora... Por último, mas não menos importante. Morgue de suéter de Natal. Vamos lá. Vamos combinar estes dois. E ver no que que dá. Morgue elfo. Caraca. Pô, nível 35 também. Like. Eu preciso de morgue tipo pedra, velho. Porque o meu único morgue tipo pedra. Nível alto. É... É o morgue super unicórnio. E tipo... E ele não é tão bom, sabe? É... Isso é uma coisa que... Eu estou sentindo necessidades. Eu estou com necessidades. Vamos voltar. Acho que acabou. Acabou. E agora o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Você deve estar se perguntando. Ou não. Porque talvez você tenha visto. O vídeo anterior. Em que eu disse. O que nós vamos fazer. Nós vamos jogar. Um modo de jogo. Que a gente nunca jogou aqui no canal. E é um modo de jogo que talvez até você. Que é novo no Pocket Morgues. Nem conheça. Se não me engano. Para liberar esse modo de jogo. Você precisa ter. No mínimo. Duas. Duas insígnias. Ou três. Ou derrotar. Acho que é derrotar. Dois membros do conselho. Na verdade. Então. Você libera um pouco depois. No jogo. Você já não começa com ele. Que é esse jogo. O Morgues Games. Aqui no Morgues Games. A gente vem. Entra aqui. Opa. Se eu conseguir entrar. A gente entra nesse tapete vermelho. Tipo um show. E vai ser tipo um. Jogos Vorazes. De Morgues. A intenção é a seguinte. A gente vai entrar na arena. Vocês vão ver. Mas aqui do lado. Tem o Rick Trapaceiro. Que ele pode me dar como. Me dar ajudas. Assim. É. Roubar. No meio do jogo. Eu não vou comprar nada dele. Se a gente sentir dificuldade. Eu venho. E uso aquela trapacinha com. Show. Vamos lá. Vamos entrar. Bem-vindo aos Morgues Vorazes. Aí a tradução em português é Morgues Vorazes. Você precisa se inscrever em qualquer um dos diversos eventos que oferecemos. Basta escolher um da lista. Eu já tinha feito. Há bastante tempo atrás. Um. O primeiro aqui. Que é esse Morgue Cabecista. Então agora vamos jogar. Dança do Morgue. Bora lá. E é o seguinte. O Clomum. Ainda está esperando para ser impressionado. Lembra aquele episódio das Cabeçonas? Eu sugiro que você pegue alguns Morgues. E volte para lá. Ó. Olha o que legal que é. É que. Na esquerda. Nós temos uma barra rosa. Que é tipo o Elixir do Crash Royale. Para quem joga né. E eu tenho 67. E eu tenho esses Morgues aqui. Que são Morgues Aoratóris. Que eu posso. E esses itens né. Que eu posso gastar minha barra. Para pegar algum deles. E eu tenho que pegar esses Morgues. E aí eu vou ter que fazer uma série de batalhas. Com esses Morgues. E eles vão recuperar uma vida. E é isso aí. E é porque é porque é mesmo. E a intenção é conseguir ganhar. Então. O que eu sugiro para vocês. Tentar pegar um Morgue de cada tipo né. É meio óbvio. Vamos ver. Eu vou pegar um dos mais baratos. Esse Morgue Motoqueiro é muito caro. Eu vou tentar pegar. Morgue Barbuda ou Morgue com dois gatos. Uma coisa cruel. Dúvida cruel. Pô esse aqui vai ser legal. Que ele tem bastante ataques diferentes. Morgue com dois gatos. Agora de papel. Morgue. Morgue. Morgue porque ele é mais barato. E de pedra. Vai ter que ser o Morgue cabeçudão. Porque senão vai ficar muito caro. Aí de item aqui. A gente pode pegar. Vou pegar uma cura né. Porque aí nós gastamos todos. Os nossos pontos. Pronto. Agora a gente clica em continuar. E vamos começar. O Morgue Vorazes. Bora lá. Então aqui nós temos. Bem-vindos novamente. O maior show. De batalhas do multiverso. Ah você vai continuar com isso Jini. O que te faz pensar. Que a cabeça do céu. Se interessa por um showzinho como esse. Showzinho. Como ousa. A cabeça quer batalhas. Eu sei. Então batalhas é o que vamos dar. Encontre novos oponentes. Que vão dar mais trabalho. Vai ser um grande espetáculo. Para o nosso líder supremo no céu. Então bora lá. Vamos ter que. Entrar aqui. E dar aquela batalhada show. Temos um cara aqui. O Romox 7. Quero demonstrar isso. Fora assim que você disse. Eu não me importo. Realmente. Eu não me importo. Eu só quero te vencer meu amigo. Só quero como. Te... Te... Ah. Daquele jeito. Eu vou trocar aqui pro DiPera. E vamos. Vamos dar que aqui é o... Cara, em nível 14 eu sou 19. Tô numa vantagem de nível. Só que o problema é que ele começou atacando, né? Vamos ver se a gente... Pô, a gente tem... Pô, devia ter olhado. Qual ataque dá mais dano, né? Isso foi meio retardado mental. Mas vamos... Bom, ele usou só um ataque de efeito. Vamos ver aqui. Esse aqui. Dá 45 de dano. E esse aqui. Dá 70. Então eu vou usar esse aqui. Porque ele já tá com pouca vida, né? Pronto. Derrotamos o Mori, coelho e maligno. Perdemos um pouco de vida. Não é muito bom. Mori, mano. Olho. Eu tenho ele. Então eu consigo ver qual é o... Ele é papel. Então eu já ponho o Mori com dois gatos. Pra resolver o problema. A gente chega aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos ver. Esse aqui dá quanta de dano? 75. E esse aqui dá 90. Então é esse mesmo que nós vamos usar. Vamos ver. Tomara que... Porra, não matou nenhum hit. Triste. Mas bora lá. Atacar. É... Explosão. Eu vou usar Explosão mesmo. Olha, Explosão. O que eu tô falando, gente? Meu Deus. Como é que vocês aguentam? Fica aqui comigo. Esse cara, eu acho que ele é de pedra. Então eu vou tomar capão de papel. E vamos ficar de boasso. É, pedra mesmo. Acertei. Vamos usar o Apagar. Que é um golpe tipo pedra. Então vai dar um dano extra, né? E... Ele usa só poder de efeito. Interessante. E eu vou usar o Apagar de novo. Porque, né? Sabe como é. Pronto. Conseguimos derrotar o primeiro treinador do Morio Vorage. Você viu isso, Rick? A cada golpe eles gritam de alegria. Ah! Como eles adoram isso. Então agora, uma batalha emocionante chegou ao fim. Com a vitória de Rick. Ainda não se sabe se é isso que o Chromone quer. E quem tá narrando, óbvio, o Mr. Pupy Battle. O Mr. Bunda Cagada. O Sr. Bunda Cagada. Vamos ver como o Rick vai sair na próxima rodada. Vamos lá. Vamos lá pro próximo. Pô, o cara já tá com... Já tá daquele jeito. Vamos lá. Vamos batalhar contra o cara. Tem algo aqui pra você doente. Tá na... Pô, é o mesmo treinador, velho. E que falta de criatura? Ah, não. Esse é o 10. O outro é o 7. Agora tudo fé. Agora eu entendi. Todas as peças se encaixaram. Vamos lá. Trocar pro pedra, né? Eu devia tá olhando os morgues. A ordem dos morgues. E trocando, né? Na minha ordem aqui, né? Mas... Eu não fiz isso. Eu vou tentar fazer isso na próxima. É... Vamos lá. Ele usou piscar. Ele dá uma piscada. E pra uma cabeça desse jeito. Uma piscada deve ser o etal, né? Uma cabeça gigante dessa. Vamos usar o apagar. Daquele jeito maroto. Vai dar pouco dano. Porque eles vão negócio de defesa. Então, né? Olhar petrificante. Vai não sei o que lá. Vamos apagar de novo. E se vocês gostarem desse modo. Eu posso fazer, tipo assim. Um a cada dois vídeos é desse modo. Ia ficar bem interessante. Esse cara. Pô, eu esqueci, velho. Eu acho que ele é... Ele é tesoura. Vamos ver. Ele é tesoura. Então eu vou trocar pro meu morgues. Cabeçudão. É... Vamos lá. Mori cabeçudão. E vamos usar... Olhar petrificante. GG. Easy peasy, lemon squeezy, viado. One shot, one hit. One shot, one hit. One shot, one hit. Cara, tá louco. Esse cara é papel? Eu sei. Todos esses moris que são meio transparentes. Eles são papel. Não me pergunte por quê. Tipo, o Mori meleca. O Mori fantasmagórico. Todos esses são meio... Transparentes. São mesmo... São mesmo... São mesmo papel, né? Não sei qual a lógica. E vamos aqui... Usar o fragmento. Porque nós vamos ficar fragmentados. Quem entendeu a referência. Vamos lá, derrotamos o Mori fantasma. Caraca, o Mox 10 foi derrotado. E vamos para o próximo treinador. Isso mesmo, Rick. Mostra eles o meu sofrimento. Deixa a sensação maior de você. Nossa. Você tem um parafusamento. Só pode. Espero que o próximo... O Mox... Seja tão pirato quanto você. Vamos lá. Qual será o Mox agora? O Mox 24? Uau! Numa súbita mudança na maré. Parece que os Moxies estão gostando de assistir aos Moris. Dei eles ficarem aturoados. Mas... Será que isso basta para o Colomum? Vamos lá. E... Bom, o cara só tem dois. E deve ser uns... Uns Mori OP pra caralhente. Muito OP, velho. Deve ser. Aposto. É. Mori X ou Omega. Vamos lá. Vamos trocar. Pro Mori Pedra, né? Mori com pedregulho. Show. Que a gente pega três, dois vareitos. Faz uma picareta. Quem entendeu a referência, entendeu? Quem não entendeu, se fudeu. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Cara. Isso aqui. Por enquanto tá fácil, né, cara? Mas é porque eu tô, tipo, na segunda fase. Desse modo. Então. É. Faz sentido ser fácil. Porra! O maluco é brabo. O cara é brabo mesmo. O cara aguenta a porrada. Vamos lá. É... Eu espero que... Cara. Eu vou fazer mais vídeos desse modo no futuro. Isso é certeza, cara. Eu me diverti. Eu acho... Eu acho que uma coisa legal. É um modo diferente pra gente descontrair, né? E a gente vai passando dessas coisas. O Mori sem pele. Ele é tesoura. Então vamos continuar. É... Eu sei porque eu tenho um Mori Skeletor. Tive um Mori sem pele, né? Então... Imagina se tivesse um Mori sem pele. Ai, meu Deus. Que besteira, gente. Que besteira. Um de vida. Não. Nossa, um de vida. Caraca, que bizarro. Tá, vamos... O que é isso? Ele diminuiu a velocidade. E esse... Aumenta a pressão. Ah... Foda-se, foi diminuir a velocidade. Eu ia morrer mesmo. Agora eu vou trocar pro... Pro tesoura. Porque ele não vai ter desvantagem nenhuma, né? Vai ser como se fossem dois Moris normais. Então, vamos lá. Os... Olha... Esposo... Ei, loser. Bom desafio. Vem fazer melhor, Moris. Derrotamos um Mox 50. Você provou que gosta das sombras, como os nós, como nós, Rick. Desapegue-se de seus sentimentos e você ainda poderá salvar esse mundo. Cara, eu tô colocando versão alternativa dos meus netos pra brigarem uns com os outros. Acho que já tô bastante desapegado dos meus sentimentos. Isso é tudo? Por que fui confiar nesses dois para fazer um bom show? Peraí. Eu sei quem deveria... Que eu devia ter chamado desde o começo. Volte logo para a próxima rodada, Rick. Vou trazer uns verdadeiros fiéis pro jogo. Eita, ferro. Nem posso imaginar o que você tem em mente, Jim. Então, completamos essa fase do Mori Games. A próxima é a terceira do show das cabeçonas. Então, vai ser o último desse show. Então, deve ter algum final e tal. Então, eu vou trazê-la pra vocês em alguns próximos vídeos aí. Eu acho que vai ser bem interessante. Ó, ganhamos uma mega semente de defesa. O que é bem legal. Uma mega semente de ataque que é mais legal ainda. Muito bom. Muito, muito bom. Eu gostei, hein? Mas, é isso. Se você gostou, clique em gostei. Se são favoritos, compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo de Poker do Moris. E ó, spoiler do próximo vídeo. Eu acho que vai ter uma coisa que é assim. Que nós começamos a fazer no episódio 3. E nós vamos concluir no próximo episódio. Então, fique ligado. É isso. Um abraço, reflete. Um abraço no vídeo. Tchau.